Música Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo E eu estou agora em Cajuílio, aqui em Alagoas Numa fazenda que já foi cana de açúcar E agora é pasto Do jeito que a pecuária vem entregando ao Brasil áreas para a agricultura Também há um caminho inverso Porém, com uma preocupação de fazer a pecuária tão produtiva quanto a agricultura Essa área aqui, toda ela já foi cana E agora vai começar a entrar para a pecuária O primeiro passo, o que é? Fazer capim, fazer pasto Recuperar onde é possível fazer recuperação E reformar onde é necessário Calagem é o primeiro passo Da melhoria da fertilidade E na sequência vem fósforo Depois potássio E por último nitrogênio Porém, não adianta a fazenda João Paulo Aqui de Cajueiro Fazer um mar de capim Se não houver Divisão E aí a fazenda Já está comprometida com isso E está montando vários rotacionados Várias divisões Com praça de alimentação Para quê? Para otimizar o consumo Desse mar de capim Que ele vai ter aqui Se o pecuarista Conduzir a pastagem Com o mesmo cuidado Com o mesmo capricho Que a agricultura Conduz uma lavoura Ele vai ter resultado Pasto bom É passo que você Não tenha a terra exposta É fundamental Que a gente comece a melhorar Os níveis de matéria orgânica E de fósforo Que não só o estado de Alagoas É deficitário Mas como o Brasil todo Então a fazenda Já está comprometida Em melhorar a qualidade Outro ponto importante Não precisa esperar O capim Sementear Para depois colocar gado Isso é um conceito Antigo A gente tem que Simplesmente Avaliar Ó Já está Pronto para ser pastejado Olha aí Até outro dia Isso aqui estava Super encharcado Agora a terra Já está firme E já pode o gado Vim e fazer O primeiro pastejo O que que é O primeiro pastejo É um desponte Do capim E aí O passo Começa a perfilhar E começa A fechar a área Porém Tem que vir A adubação Tem que vir O fósforo Para agilizar E melhorar Além do enraizamento O perfilhamento Do pasto Então gente Aqui Já foi cana E agora é Lavoura de pasto Vamos fazer a coisa certa Com as gramíneas Corretas Montando sistemas Intensivos E fazendo gestão Da fertilidade Não se esquecer também Do controle de plantas Aninhas É fundamental Isso aí Para ter um bom desenvolvimento E uma boa resposta Se o pecuarista Fizer essa lição de casa Ele vai colher Tanto quanto a cana Tanto quanto uma labura Ok? Continue nos acompanhando E até a próxima Uma hora A gente vai voltar aqui E vai mostrar Aqui Uma população Enorme De gado Dando resultado Na pecuária Dando resultado Legenda Adriana Zanotto